27 de março de 2021, sonhos, sonhos, eu tive um sonho, onde eu era o Thor, e eu tinha esse irmão que era o Loki, faz sentido? Mas eu era o Thor, e nós tava andando de bike, e o Loki tava puxando o grau, aí eu saí da bike, e veio um cara entregar a pizza pra mim, e na caixa da pizza, tinha um espaço que você abria sem abrir a pizza inteira, você só abria pra ver se a pizza era certa, e tipo, isso é genial, imagina, na caixa da pizza, tem um lance onde você abre, e tá coberto, com papel transparente, com plástico transparente, e você consegue ver se a sua pizza tá certa, sem abrir o lápis, isso é genial, aí chegou uma amiga, e perguntou pra mim, o Loki, se a gente queria ir pra casa dela, a gente foi de boa, só que chegando lá, ela era a feiticeira escarlate, e ela tava escondida debaixo da cama, porque ela tava com medo do visão branco, e o visão branco saía debaixo do chão, querendo pegar ela, e a gente lutava contra ela, meio que isso, bom, esse foi o sonho, se você é assim como eu, gosta de sonhos malucos, deixa o seu sonho maluco nos comentários, curte o vídeo, assina o canal, ativa o sininho das notificações, e até a próxima.